Olá, eu sou a Jéssica, sou advogada e hoje nós vamos falar sobre violência psicológica e violência patrimonial na ação de divórcio. Você sabia que esse tipo de violência contra a mulher também ocorre nas ações de divórcio, durante o processo de divórcio? É muito comum nós ouvirmos relatos aí da mulher sendo ofendida, sendo violentada psicologicamente pelo esconde após o pedido de divórcio. Tanto em relação aos bens amealhados aí durante a constância do casamento, tanto em relação à própria condição de mulher. Uma das frases aí muito repetidas é, você não vai ficar com nada, eu vou tirar os filhos de você, todos os bens são meus, se você ingressar com uma ação de divórcio eu vou tirar tudo que você tem. Então esse tipo de situação é sim caracterizado como uma violência psicológica, quiçá violência patrimonial.